Salve Netflusuda, Netflusesca, Dropsística e semifinalista, torcida tricolor. Sextou aqui no Drops, rapaziada, e hoje tá animado, tem notícia, tem informação, temos muitos temas, tivemos sorteio, vamos falar de muita coisa, vamos dar um pitaquinho sobre cada uma delas, dar uma ideazinha pro amigo sobre cada uma dessas notícias, desses pitacos, desses temas, desse Drops de hoje, deixar o amigo de casa bem informado nessa sexta-feira quente nas notícias e fria lá fora. Hoje, 19 de agosto de 2022, sem mais delongas, vamos às nossas informações, hoje tem informação e vamos aos nossos temas também. Vamos lá, galera. O primeiro deles é esse aqui, galera, olha só. Datas e locais definidos para os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Já sabemos onde vamos jogar. Jogo da ida, quarta-feira que vem, dia 24 do 8. Jogamos em casa, galera, no Maraca, pra lotar, pra fazer festa, pra botar pressão em cima dos caras. Mas, Vitor, eu preferia jogar o segundo jogo em casa. Se eu pudesse escolher, eu também preferiria fazer a festa no jogo da volta. Mas, sorteio é assim mesmo, galera. Não tem jeito. Vamos definir a nossa vaga, que ela virá na casa do adversário Fluminense. A Tarimbago, no Campeonato Brasileiro, tem feito bons jogos como visitante. Então, o Fernando Diniz vai conseguir montar uma estratégia pra fazer um jogo seguro na ida e um jogo seguro na volta, da qual, ou dos quais, a gente possa extrair a nossa classificação. Beleza? Então, tô muito animado. Acompanhei ainda pouco com a Joy e também com o Rafael Siri, brilhantemente aqui no NetFlu, esse sorteio. Então, tô animado pra caramba. Vamos pra cima dos caras, vamos lotar no Maracanã, quarta-feira. Já, já deve estar liberado o check-in aí. Nossa informação, nosso tema número 2 é esse aqui, ó. Flu ainda não fechou o ciclo de reforços. Muita coisa foi falada em alguns dias atrás, né? Essa coisa de negociação, ela tava aparentemente fechada, encerrada, mas segundo a apuração do NetFlu, tá aqui, ó. A diretoria ainda não dá o ciclo de contratações como encerrado. Mas, Vitor, a janela já fechou. A janela já fechou pra jogadores que têm contrato, que têm vínculo com algum clube. Aqueles que não têm vínculo barra contrato ainda podem chegar. Então, a diretoria tá mapeando, o scout tá mapeando e quem sabe, né, galera? A gente não acaba com esse problema crônico, que nem a minha, que nem o meu problema de joelho aqui que eu tenho desde 16 anos de idade, problema crônico na nossa lateral esquerda. O nosso problema crônico também no ataque, dado que o nosso Alain tá machucado, o William Bigode não vem rendendo, quem sabe a gente ainda receba alguns reforços pra poder o time ficar ainda mais competitivo. Aliás, o Fluminense tem 11 competitivos, né? Os nossos 11 iniciais normalmente formam um time muito competitivo. Agora, quando a gente precisa lançar a mão do elenco, realmente, a gente fica atrás, a gente fica quem? Dos nossos principais adversários, beleza? Número 3, hoje tá cheio, hein, galera? Número 3, nosso item número 3 aqui, esse aqui, ó. Quem sabe? André na seleção, o que que vocês acham, galera? Pra mim, o André, o nosso rústico, é, cincão, o nosso rústico velho, ele tem todas as condições de estar na seleção brasileira. Mas, a gente tem uma concorrência muito grande, o André tem uma concorrência muito grande, vocês sabem disso, todo mundo sabe, mas o Tite esteve no Maracanã no último jogo e falou isso aqui, ó, aspas para o Tite, grandes atletas se consolidam. E o André é um ótimo nome deles, ou seja, colocou o André no rol dos grandes atletas daquela posição. E ele tá coberto de razão. O André, ano passado, foi a revelação do Campeonato Brasileiro e hoje é uma realidade, na minha opinião, o melhor primeiro volante do Brasil. Sabe proteger, tem dinâmica de jogo, chega à frente, faz gols, chuta de longe, é um cara extremamente frio, ponderado, dentro e fora de campo. Então, ele tem todas as prerrogativas, na minha humilde opinião, pra estar no grupo da seleção brasileira, porque não seria o Fusão na Copa do Mundo, beleza? E pra fechar, o nosso quarto tema, que é polêmico e eu quero a participação aí. É a hora da participação do amigo. O que você quer, Vitor? Que participação que você quer? Tá aqui, ó. O tema é esse aqui. Poupar ou não poupar para o jogo contra o Curitiba amanhã? E aí, galera? Jogo já na quarta-feira. Primeiro jogo, o jogo de ida, né? Das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Você, amigo de casa, pouparia algum jogador? E aí? Coloca aqui na caixinha, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião e vou debater contigo aqui também, na caixinha de comentários. Vitor, e você? Você pouparia jogadores? Gente, eu sinceramente, com o futebol, com uma medicina, fisiologia, fisioterapia, todas elas tão avançadas e o Brasil é referência em todas elas, eu acredito na ciência. O que a ciência me disser, se eu fosse, né? Se eu fosse treinador, o que a ciência me passasse, eu ia seguir. Eu não ia poupar apenas para descansar um atleta. Eu pouparia se realmente tivesse riscos de lesão. Fora isso, bora pro jogo. É isso, porque tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil são muito importantes, beleza? Então vou ficando por aqui. Mais um Drops Pago. Mais tarde tem Esquenta, 8 horas. E amanhã, jogo do Fusão. Saudações, tricolores e até a próxima.